Música Há poucos dias de começar o mês de novembro, as madrugadas parecem de inverno aqui no Rio Grande do Sul. Os termômetros de São José dos Ausentes marcaram mínima de 3 graus. Porém, o ar quente que se aproxima do estado faz com que as temperaturas aumentem à tarde. Em São Borja, a máxima chegou aos 30 graus. Vamos à previsão do tempo, conferir se essa grande variação térmica continua. O frio perde força gradualmente e as tardes devem ser mais quentes nos próximos dias. O sol aparece em todo o estado nesta quarta-feira. Porém, o ar quente e úmido na Argentina provoca aumento da nebulosidade e até possibilidade de chuvas isoladas no oeste gaúcho. Porto Alegre vai ter um dia ensolarado com temperaturas entre 14 e 26 graus. Muitas nuvens em Tramandaí no litoral norte. A máxima é de 23. Variação de nebulosidade no noroeste do estado. Em Ijuí, a mínima é de 14 graus. Sol entre nuvens em mínima de 13 graus em Cachoeira do Sul, na região central. Já na fronteira oeste, há risco de pancadas em pontos isolados. Máxima de 31 graus em São Bórgia. O Mobiliza desta terça-feira debate a revisão da lei de anistia e os possíveis impactos para a sociedade brasileira no caso de uma alteração do texto em vigor desde 1979. Participam do programa o sociólogo e ex-preso político Flávio Kutzi, a coordenadora do comitê Carlos de Ré, da Verdade, Memória e Justiça, Cristine Rondon, e o coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB Gaúcha, Rodrigo Pugina. O Mobiliza vai ao ar logo mais às 11h30 da noite, aqui pela TVE. O programa também pode ser assistido pelo site www.tve.com.br, inclusive por celulares e tablets. A vida pelo olhar dos moradores de rua de Porto Alegre é o que vem estampado mensalmente no jornal Boca de Rua há 13 anos. Única do país no gênero, a publicação ganhou um documentário sobre sua trajetória, com exibição através da internet, que tem lançamento marcado para 6 de novembro. Tudo começa com uma reunião de pauta, onde cada um traz sugestões de assuntos que gostariam de ver estampados na próxima edição. Textos, fotos, ilustrações, tudo é produzido por quem não tem teto. Os motivos de estarem na rua são os mais diversos. Marina conhece bem essa realidade. Com 22 anos, há 8 saiu da casa da mãe por causa das drogas e se orgulha de estar se livrando da dependência. Para ela, o Boca significa uma mudança de vida. Vim para a rua por causa da dependência química, porque eu era usuária de crack, agora faz uns tempos que eu parei. Eu consegui reduzir os danos, né? Eu parei, me internei um pouco e tudo mais. Daí eu vim para a rua por causa que a minha mãe me discriminava muito, então por causa disso eu preferi sair de casa. E moro na rua mesmo, não durmo em albergues nem nada, eu moro na rua. Eu tenho meus cobertores, minhas coisas, tudo. Eu estou no Boca de Rua. E mudou minha vida por causa que agora eu não precisava fazer o que eu fazia antes para conseguir dinheiro. Eu vou para a assinadeira e trabalho. E ele mudou bastante minha vida por causa que antes eu tinha que pedir para comer, tinha que fazer outras coisas. Quero dizer que eu não faço isso ainda. Mas trabalhando no Boca agora eu tenho mais dinheiro para me poder comprar uma coisa que eu queira comer, para comprar uma higiene, alguma coisa, isso que eu tinha que pedir sempre. A vida de Anderson Correia, o Tuti, é de altos e baixos, como ele mesmo descreve. E quando perguntado sobre mudanças que gostaria que ocorressem, faz um pedido especial. Tem vezes que ela é alegre, tem vezes que ela é triste, tem vezes que ela é desistente, tem vezes que ela me dá força para me continuar. Ela é uma vida, né, se levar realmente, entendeu? Fazer com que as coisas melhorem cada dia mais, entendeu? O que você espera que melhore? Espero que melhore, assim, ó. O modo das pessoas enxergarem as pessoas de rua. Isso eu queria muito que melhorasse, que nem todos são, né, o mesmo que nem todos falam, né, que a farinha são tudo do mesmo saco. E nem sempre, né, se resume nisso. Para mim, o Boca de Rua é uma porta de entrada para pessoas que querem, né, ter alguma busca na vida. Toda semana, cada integrante do grupo recebe um número igual de exemplares. O dinheiro arrecadado é todo revertido aos participantes, valor que muda situações como a do Alexandre, que hoje já conseguiu alugar uma casinha. Eu saí da rua por causa que o jornal me mantém, eu vendo, as pessoas gostam do jornal nosso e eles ajudam nós, eles ficam... As pessoas gostam. Alô, Boca de Rua lá. Tem que ter prática, se não tiver prática. Tem uns colegas meus que vai com o jornal, eles assim, é, isso aqui é para comprar comida. Aí eles nem se interessam com o jornal. O jornal é membro da Rede Internacional de Publicações de Rua, com sede na Escócia e reúne veículos semelhantes de 40 países. O projeto em Porto Alegre foi criado por participantes da ONG Alice, agência livre para informação, cidadania e educação. Uma das líderes, desde a concepção, é a jornalista Rosina Duarte. O Boca é uma pequena revolução. Ele não é só um jornal, ele é um sistema de vida, ele é uma organização, ele... Uma organização montada por um grupo de pessoas que a sociedade prescinde e não sabe o que está perdendo. Nós fizemos juntos e quando tu faz junto algo, ele é muito forte. O momento mais esperado é a hora da venda. É aqui que eles conquistam o cliente, falando com conhecimento de causa. Eu trabalho com o Boca de Rua há 12 anos, certinho. Quase desde o início. Ele começou no ano 2000 junto com o primeiro Fórum Social Mundial e eu entrei em 2001. Ele ainda era na volta do Araújo Viana, na Redenção. Eu comecei a participar das reuniões lá, a gente nunca teve sede, até hoje a gente não tem. Mas a gente está sempre num cantinho fazendo o Boca de Rua, agora que a gente está fixo aqui no grupo de apoio à prevenção da AIDS, da Lima e Silva. Eu vou ir dali e eu já saio vendendo os meus. Eu trabalho com as pessoas da rua fazem o nosso Boca de Rua. Essa é a nossa edição nova, não tomamos o seu tempo, né? Boca de Rua a gente escreve há 13 anos, contando que realmente quer sair da rua. E a Michelle já tem cliente fixo. Aqui nessa loja de vidros artesanais, a cada edição do jornal, a proprietária e até os funcionários já esperam a chegada do Boca de Rua. E, Eda, por que tu compras o jornal? Eu compro o Boca de Rua porque eu acho importante o trabalho social que é feito com essas pessoas, e eu acho muito importante valorizar o trabalho deles, e sempre tem uma informação bacana para a gente ler. Falou Boca de Rua lá. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.